Eles tentaram, mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso, mal me viu, já te passei Fuga de bugari com ela depois das três Ela me pede um, eu levo logo dez Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês E meus inimigos chorando mais uma vez Tiram na testa, tem se comédia Já tô meio cansado de tudo, mano Já tô meio cansado de tudo, mano Te aguardando lá em cima Me olha essa bunda infina Soltando outra bomba na pista Mesmo que corra não tem saída Segura na minha mão Pé de bis no meu som Te levo ali pro fundo, nem me importa Eu não escuro, sou iluminação Te faço a enxergar V, V, S quer brilhar Sente que não vou voltar Se...